que é da autoria de a música dial não alemã, a pessoa que mais escreveu músicas para Amália Rodrigues e a letra é de homens dials, chama-se Ai Silvina, Silvininha Lindo os olhos tem Silvina, lindas mãos Silvina tem e a cintura da Silvina é fina, como ouça bem, em Silvina tudo exala um cheiro de coisa fina, mas o que a nada se iguala é a fala da Silvina Por que não cantas Silvina, se a tua voz é tão doce talvez cantada que fosse, mais doce que a miserina não me apetece cantar, e muito menos para ti eu sou nova, tu és velha, já não és homem para mim não me tentes Silvininha, que eu já não te olho a direito só com ladrão escondido, na zinhaga do teu peito, na zinhaga do meu peito corre entre duas colinas, te colabrando o meu eu sou nova, eu sou nova, eu sou nova, eu sou nova, eu sou nova canta, canta Silvininha, uma canção só para mim dá-te eiro em sol de estrelas, e uma enxerga de autrim deixa o teu corpo estendido, apenas que eu há de comer a tua cama é de pinho, teus lençóis dentes de ser canta, canta Silvininha, como se fosse para mim há-te eiro escorpião de ouro, com o pinhão de marfim não quero teu escorpião, nem de ouro, nem de prata quero o meu amor, trigueiro que é firme e não se pesada pois não cantes Silvininha, se essa é a tua vontade canto eu mesmo assim verbo, que o cantar não tem idade mais de ser tu, horta e fria, cem anos se passarão já de ti ninguém se lembra, nem de quem te pôs a mão mas sempre pode haver quem canta, os versos desta canção ai Silvininha, ai Silvininha amor do meu coração graças a Deus graças a Deus graças a Deus